Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos que não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos que são a vós recomendados. Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta Santa Novena do Terço da Divina Misericórdia. Estamos iniciando neste ciclo das alegrias de Maria, quando meditamos a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Com muita fé, com muita alegria, levemos nosso agradecimento ao céu por estarmos unidos numa sintonia de amor com Maria, com Jesus na sua Divina Misericórdia e com as bênçãos da Trindade Santa. Prepare a sua água, daqui a pouco iremos juntos abençoá-la. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, curta, dê o like aí e compartilhe depois essa oração de hoje com outras pessoas. Deixe também seu comentário, sua intenção. Refletindo sobre vossas alegrias, ó Mãe Santíssima, recordamos convosco quando em Judá fostes à casa de Zacaria e saudastes Isabel. Ela, ao ouvir-vos, ficou cheia do Espírito Santo e o menino saltou no seu ventre. Recebemos-vos como o fez Santa Isabel. Bendita sois vós entre todas as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Rogamos-vos que venhais sempre a visitarmos para nos trazer-lhes Jesus e seu Santo Espírito. Façamos as nossas preces antes de iniciarmos o nosso Santo Terço de hoje. Maria Santíssima, nós vos oferecemos as nossas preces, orações e intercessões e com reverência às vossas alegrias, pedimos que a comunhão nossa com o Pai Eterno e com vosso Filho na sua diviníssima misericórdia seja cada vez mais um sinal de vossa presença e do vosso exemplo em nossas vidas. Afastai toda dureza, todo orgulho, todo egoísmo de nossos corações e que em tudo realizemos a vontade de Deus Pai, seguindo as palavras de Jesus. Abençoai, ó Senhora nossa, para que a alegria habite em nossos corações e em nossas vidas. Que sejamos sempre instrumentos divinos de amor e harmonia, hoje e sempre. Amém. Invoquemos a Trindade Santíssima sobre nós com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Minha filha, desejo descansar no teu coração, pois muitas almas expulsaram-me hoje de seus corações e senti uma tristeza mortal. Diário 866 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, fica tranquila minha filha, estás vendo que não estás sozinha, o meu coração vela por ti. Diário 799 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena. Estou exigindo de Ti um sacrifício perfeito de oblação, o sacrifício da vontade. Nenhum outro sacrifício pode se comparar com Ele. Sou eu mesmo que dirijo a Tua vida e faço tudo de tal forma que sejas para mim contínuo sacrifício. Diário 923 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena, reza por essas almas para que não temam aproximar-se do tribunal da minha misericórdia. Não te canses de misericórdia de Deus, tu sabes quanto suas almas pesam em meu coração. Alivia minha tristeza mortal, distribui a minha misericórdia. Diário 975. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena. O sacerdote, quando me substitui, não é ele que age, mas eu através dele. E os seus desejos são meus desejos. Diário 331. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. E vamos pedir com muita fé a bênção para a nossa água agora apresentada diante do Senhor. Se você puder, estenda a mão sobre ela. Se você não a tem, reforce a nossa prece com muita fé e devoção. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes em Cristo, água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com aspersão ou uso desta água, sintamos pelo poder do Espírito Santo a vida nova da graça. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, que pela água e pelo Espírito Santo destes forma e beleza ao ser humano e ao universo, abençoai e purificai a vossa igreja. Senhor Jesus Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, abençoai e purificai a vossa igreja. Divino Espírito Santo, que do seio batismal da igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, abençoai e purificai a vossa igreja. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença investida do inimigo. Concedei, ó Divino Pai Eterno, que por vossa bondade e misericórdia em Jesus, vosso Filho amado, jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Pela graça de Deus e pela imposição de minhas mãos sacerdotais, eu te abençoo, ó criatura água, em nome de Deus Pai Onipotente, de Jesus Cristo, Filho de Deus nosso Senhor, e pela virtude do Espírito Santo vos consagro para que ponhais em fuga os poderes ocultos do inimigo para que o extermineis e aniquileis com todos os anjos dele pelo poder do mesmo Jesus Cristo nosso Senhor que há de vir julgar os vivos e os mortos. Que todos aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos ou mesmo os ambientes onde ela tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Isso vos pedimos em nome de Jesus que convosco vive reina Senhor na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos juntos a nossa água abençoada neste Santo Teros. Mais uma vez, renove ao Senhor as suas preces, as suas intenções, as suas orações, suas súplicas e também o seu reconhecimento e agradecimento. Enquanto você reza devotamente, eu reforço a sua prece. alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Honremos a Maria, nossa Mãe, rezando juntos a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Recebamos a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor aceite benignamente a vossa piedade e vos conceda o seu auxílio todos os dias da vossa vida. Amém. O Senhor vos dê uma vida tranquila e vos conceda a abundância dos seus dons. Amém. A bondade do Senhor vos guie e proteja na terra para que chegueis um dia à felicidade celeste. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estar comigo neste Santo Terço. É muito importante nós estarmos sempre rezando no amor, na comunhão, que nos equilibra no corpo e na alma e nos faz dignos das promessas do Senhor. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, me siga, por favor, curta, dê aí o like, compartilhe com outras pessoas este momento de oração. e gostaria muito de ver o seu comentário e saber o que você achou dessa oração de hoje. Meu irmão e minha irmã, fique em paz com as bênçãos do céu que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado.